O homem é triste, o homem é apaixonado, amigo! Faz três dias que passo bebendo Quantas noites que não tenho sono Que passo acordado em meu leito No mais triste e cruel abandono Nem que eu queira esconder, não consigo Os erros por mim praticado Se no júri do amor fui um rei Foi bem justo eu ser condenado E os meus filhos nem sei como vivem Se me odeiam confesso nem sei Se me julgam culpado de tudo Eu entrego nas mãos de Deus Pois um homem que sofre inocente Por direito merece perdão Reconheço minha culpa é demais Sofre e chora, pobre coração Eu sempre digo que dinheiro eu não tenho Mas paixão é demais Faz três dias que passo bebendo Quantas noites que não tenho sono Que passo acordado em meu leito No mais triste e cruel abandono Nem que eu queira esconder, não consigo Os erros por mim praticado Se no júri do amor fui um rei Foi bem justo eu ser condenado E os meus filhos nem sei como vivem Se me odeiam confesso nem sei Se me julgam culpado de tudo Eu entrego nas mãos de Deus Pois um homem que sofre inocente Por direito merece perdão Reconheço minha culpa é demais Sofre e chora, pobre coração Reconheço minha culpa é demais Sofre e chora, pobre coração Eu queria ir Eu queria ser a cama que era deita Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto da mais linda flor Eu queria ser o homem que era deita Eu queria ser o homem que ela ama Que ganha seus beijos e abraço apertado Na face da terra eu sou tão pequeno Sou menos que nada, sou pobre coitado Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro, revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Para Deus eu peço Ela vai na praia Bronzear seu corpo Eu queria ser grãozinhos de areia Pra colar no corpo da mulher mais linda E ver bem de perto um corpo de sereia A mulher modelo não pode ser minha Eu vivo no mundo sonhando acordado A beleza dela me inspira a sobrevivência de um apaixonado A beleza dela me inspira a poesia A sobrevivência de um apaixonado Para o mundo inteiro, revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Porque é que a tardezinha O sertão fica mais lindo Quando o sol arremelado Quando o sol arremelado Lá bem longe vai sumindo O sereno sobre as matas Silencioso vem caindo E a marvada da saudade do mutório Quando a lua vem surgindo É mais linda a natureza Ver a floresta dormindo E o cantar do escureango Parece que estão sorrindo Parece que estão sorrindo E a marvada da saudade do mutório E a marvada da saudade do mutório Quando a lua vem surgindo Deixa um risco luminoso A estrela no céu caindo E o gemer domingo E o gemer domino ano No telhado vem se unindo O clarão da lua cheia Como uma flor vem se aprindo E a marvada da saudade do mutório Quando a lua vem surgindo A saudade vai comigo Pelo mundo me seguindo Vejo no meio da noite E o passado refletindo Como as folhas amarelas O meu preto vem caindo E a marvada da saudade do mutório Quando a lua vem surgindo O Jorginho do sertão Rapazinho de talento Numa carpa de café Ele enjeitou três casamento Numa carpa de café Ele enjeitou três casamentos Logo veio seu patrão Cheio de contentamento Tenho três filha sorteira e lhe ofereço em casamento Logo veio a mais nova Cheia de top de fita Jorginho casamento Jorginho casico comigo Que das três sou a mais bonita Logo veio a do meio Vestidinho cor de prata Jorginho casico comigo Que eu sou a mais trabalhadeira Jorginho casico comigo Que eu sou a mais helping Jorginho casico com seu cavalo E ensinou na mesma hora Vou dizer pra morenada E adeus que eu já vou me embora Na hora da despedida É que a morenada chora O Jorginho a resolveu É melhor que eu mesmo suma Não posso casar com as três Aí eu não caso com nenhuma Na cidade de Pardinho No jornal foi anunciado Vai haver um grande rodeio E o povo foi convidado Lá chegou um potro famoso Que um peão tinha matado Pra quem aguentasse seus pulos Dez contuta a reservar Quando eu li essa notícia O coração quase parou Por saber que o Ferreirinha Esse potro é quem matou Perdido pra aqueles campos O mais bardoso ainda ficou Ai, pra mim foi um desafio A notícia que chegou Dez conto é muito dinheiro Mas mais vale a vida minha Lembrava no acontecido Mas coragem ainda eu tinha Mandarei fazer uma campa Com esse dinheiro que vinha É o verdadeiro presente É o verdadeiro presente Que eu darei ao Ferreirinha Imaginei a noite inteira Resolvi pro rodeio Quando cheguei no povoado O negócio tava feio O potro tinha jogado O potro tinha jogado Mais de seis peão dos arreio Parecia em teu demônio Bufando e o zóio vermelho Quando vi o redomão Já conheci sem demora Sartei de pelo no bicho Com fé em Nossa Senhora O potro caiu três vezes Sangrando na minha espora Deu o derradeiro pulo No prazo de meia hora O povo bateram parma Com a vitória que era minha Trouxa o potro no palanque Fui buscar o prêmio que eu tinha Perguntaram do meu nome Do lugar aonde eu vinha Eu vim lá do espraiadinho Sou irmão do Ferreirinha Estou partindo Adeus ó minha querida Ilusão de minha vida Nos tempos da mocidade Tu eras linda Era fácil Era formosa Tinha face cor de rosa Mostrava felicidade Anos felizes Que passou em nossa distência Nessa triste decadência Veio pra nos separar Pode estar certa Na triste realidade Por picarde ou maldade Você quis renunciar Eu só sinto em deixar minha mãezinha A razão que é toda minha Que aí tenho que voltar Para revelar Para revelar Para revelar Ver teus cabelos branquinhos Pagar aqueles carinhos Que sempre podes me dar Eu vou embora e deixo tudo que é meu Agora será só teu Aquilo que você quis Eu só sinto em deixar minha filha querida Herança de minha vida Quero que sejas feliz Eu não quero que me chames de covarde Amanhã seria tarde Ter que te abandonar Se puderes amar-me espiritualmente Estarei sempre presente Na visão do teu olhar Só não deves Fazer erros escondido Eleja outro marido Na lei que temos no mundo Só te peço Não mancha esse lar antigo Que não sejas destruído Pelas mãos de um vagabundo Eu arriei meu cavalo Quando tava escurecendo Pra roubar uma moreninha Pra roubar uma moreninha Da banda do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela Meia-noite mais ou menos Ela já tava esperando Nas horas que nós marquemos O seu cabelo O seu cabelo brilhava Moiadinho de sereiro Foi chegando perto dela Um beijo de amor Troquemo Eu te amo Eu te amo moreninha De quando se conhecemos Dizem que o amor não mata De paixão eu tô morrendo Por você eu tenho penado Minha vida era sofrendo Eu dormindo Eu dormindo variava No sonho tava devendo Na hora que nós partimos Sorrindo ela foi dizendo Mas que cavalo tão lindo Que a ferragem vai batendo Este é meu pai O tostano Já sabe o que eu tô fazendo O macho tava reivoso No freio tava mordendo Pois ele tá adivinhando Que vai pousar no sereno Ela perguntou destino Eu já fui esclarecendo Nós vamos pra Mato Grosso Ninguém mais fica sabendo Para gozar nosso amor Que há tempo nós vem sofrendo O zóio dela encheu d'água Despediu com a voz tremendo Adeus casado meu pai Adeus chão do rio pequeno Mato Grosso Mato Grosso Obrigado.